Então, na casa 7.1 é onde você tem o espaço para representar o nome do projeto onde você vai estar investindo suas apostas para a sua previdência. Então, esse projeto pode ser em qualquer área, pode ser tanto uma carteira de investimentos numa corretora, pode ser uma conta num banco onde se investe em câmbio, onde se investe em renda fixa. Pode ser uma empresa, quando se tem mais tempo para trabalhar nisso, uma empresa de tecnologia, pode ser várias coisas, mas sempre vai ser uma carteira de aplicações. No meu caso, o nome desse projeto se chama Sistema Jogada, que é basicamente uma união de todos os produtos e serviços com a marca jogada.